João Rei subiu ao palco dos Globos de Ouro no passado domingo, dia 1, para receber o prémio de Melhor Peça de Teatro. O discurso proferido pelo ator, que também é encenador da peça A Praia, está a gerar discussão nas redes sociais. É uma praia um bocadinho negra, é uma praia onde se fala, não se fala porque nós não demos essa carga ao espetáculo nem ao trabalho, mas é um texto que, aqui e ali, remete para a saúde mental. Nós estamos num período particularmente difícil e sensível das nossas vidas, da nossa história, em que a saúde mental começa a ter uma preponderância e uma dimensão muito assustadoras. E isto tem a ver com o estado das coisas que estamos a atravessar neste momento, começou por afirmar. Ontem, sábado, 30 de setembro, em várias cidades de Portugal e da Europa, estiveram milhares de pessoas na rua a lutar por melhores condições de vida, por uma habitação possível, pela justiça climática. E são tudo pessoas que facilmente podem passar para o outro lado da fronteira. Era preciso que houvesse um líder europeu corajoso para dizer basta, acrescentou. As pessoas estão a viver muito mal, isto está a ser insustentável. E aquilo que os governos vão gastar em comprimidos, em consultas, em revolta, em radicalismo, em intolerância vai sair-nos muito mais caro do que criar condições para as pessoas viverem com dignidade, concluiu o ex-marido de Catarina Furtado.